Nós conversamos com muita tranquilidade com o governo federal, com órgãos do governo federal, Ministério da Saúde, CAPES, etc., e com o governo estadual. E eu não vejo entre os governantes antagonismo no que diz respeito à ciência e tecnologia. Obviamente, eles disputam espaço político, isso é natural, pertencem a linhas de pensamento diferentes. Mas, com relação à ciência e tecnologia, eu acho que nós somos premiados. Quer dizer, todo mundo está de acordo. A questão do negacionismo, ela é muito mais profunda, ela existe permanentemente na sociedade. O que aconteceu é que nós tivemos condições especiais, que foi a pandemia e uma polarização política que aflorou muito e trouxe o negacionismo como um instrumento de luta política. Isto não é comum, não ocorre no restante do mundo, em geral.